Na verdade faz muito pouco tempo, gente, que eu recebo dinheiro, né, pelo YouTube Quando eu comecei a gravar vídeos, eu gravei alguns, vários vídeos, né Eu nem imaginava que se ganhava, né, dinheiro pelo YouTube, né Eu gravava porque eu gostava, porque eu achava legal a troca de ideia, de aprendizagem e tudo mais Enfim, depois de um ano gravando vídeo, gente, foi que eu praticamente vim monetizar meu canal Então, tipo, analfabeta aqui, né, não entendia, não sabia que ganhava dinheiro, enfim, né Só pra vocês saberem que realmente faz pouco tempo que eu comecei a receber meu dinheiro aqui no YouTube E é muito gratificante, né, gente Porque quem grava vídeo, quem já recebeu seu primeiro pagamento, sabe a alegria que é Não importa se foi muito, não importa se foi pouco, né Na verdade, quem começa, quando tá no início, no princípio de tudo, né Não é muito o valor, mas a gratificação, a felicidade, né Você saber que tá sendo bem reconhecido ali é maravilhoso, é uma alegria tremenda, não é verdade? Eu mesmo lembro, né, o primeiro recebimento foi só festa, só alegria, né E o pouco que eu recebi, que eu recebi até hoje, eu vou explicar pra vocês O que foi que eu comprei, em que foi que eu investi e o que foi que eu adquiri Aí quando eu recebi, gente, meu primeiro pagamento foi a alegria, foi festa, como eu falei pra vocês E eu ficava imaginando, e agora, gente, o que é que eu vou comprar? Porque vem tanta coisa, né, tanta coisa em mente pra gente se comprar e tudo Aí eu imaginei assim, não, galera, tu vai comprar, tu vai investir em alguma coisa que tu, que dure bastante E que você, no dia a dia, durante as gravações dos vídeos, durante o meu trabalho Eu esteja olhando pra aquele objeto, pra aquilo ali que eu comprei, que eu investi E lembrar, poxa vida, aquilo ali foi do meu primeiro pagamento do YouTube Ou então, poxa vida, isso aqui foi através do YouTube, através do meu trabalho E foi dessa forma que eu fiz Uma das primeiras compras que eu fiz, gente, está aqui na minha mão Isso aqui é uma duplicata, tá? Essa duplicata, ela tá paga, é coisas aqui pra loja Porque esse ano de 2016 foi um ano puxado, né, um ano muito difícil De crise violenta mesmo, principalmente pra quem tem loja, pra quem trabalha com comércio Foi muito difícil, então eu tava assim, com algumas contas, digamos que atrasada E tudo na preocupação, então eu peguei o dinheiro, o YouTube me ajudou E quando eu olho pra minha loja, eu vejo que eu saí um pouco do sufoco Graças ao dinheirinho do YouTube, né, então eu paguei uma duplicata Até meia puxada aqui e me ajudou bastante Outra coisa, gente, que eu comprei com dinheirinho do YouTube Foi aqui na loja também, tá? Que eu comecei a trabalhar com cosméticos, a vender produtos, né, de cosméticos Tanto perfumaria adulto como infantil Tipo Avon, Blossom, Natura E como eu não trabalhava com isso, então eu comecei a investir com dinheirinho do YouTube Na perfumaria que eu vou mostrar agora pra vocês como ela tá agora Tchau! 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 Tchau!